Senhoras e senhores, é a pressão no ar ao Nelo. Nelo, seja bem-vindo. Obrigado, filhas. Deixam-me só pôr a fita. Ah, falta. Sem isso não podemos começar. Sem isto, falta-me depois... A pessoa sempre se despida. Claro. Nelo, sim. Antes de mais, sim, claro. Parabéns. Pela participação gastronómica no Cá por Casa do Hermano José. Obrigado. Tem sido um tremendo sucesso. E começava exatamente por aí. A sua cataplana é melhor que a do Primeiro-Ministro? Para já, eu acho que há uma grande contradição, porque a cataplana não é plana. Então... Percebes? É redonda. Portanto, não faz sentido. E o Primeiro-Ministro é indiano, portanto, devia fazer coisas da Índia. Se faz dos indianos, dos indianos e dos copais. E a cataplana não faz parte. Eu, para mim... O Primeiro-Ministro que eu gostava de vir a cozinharem era o Sócrates. Então... Que é o único que consegue transformar tamaril em lagosta. Quando faz saladas. E peguem qualquer peixe e aquilo... Pelula logo de chaputas. Pelula de chaputas. Gosto de uma chaputa. Vou a uma chaputa, se for preciso. Mas o meu peixe é a sarda. Oh, não. Certo. Acho que é o peixe mais... Falando de peixe e marisco. Sim. Qual é o truque para fazer um bom bobo de camarão? Tens de perguntar ao camarão. Mas... Fico ao aconselho. Camarões da Milha Terra, se quereis fazer bobo, rapem-se. Porque... Aqueles... Aqueles... Estão à rastro-boa. 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 Porque aqueles... Os pelos que têm os camarões, compreendem-os? Sim, claro. Aquilo pica, mulheres. Os bigodes, claro, claro. Mas o... Assim, o melhor peixe para fazer bobo, eu acho que é a lampreia. Então... Tem de ser lampreia velha, porque já não tem dentes. E tem... E a boca encaixa muito bem. Muito bem. Estou lá, assim, ao redondo. Sim, certo. E, portanto... Obrigadíssimo, está bem. Obrigada. E a lampreia faz... Tem força de sucreção. Claro. Certo. Eu não sei. Isto é a minha opinião. Compreendo isso? Claro, claro. Depois do Gandhi, quem era o convidado que gostaria de levar ao programa? Opa, não sei. Talvez o Quaresma. O Quaresma? Ah sim. Por várias razões. Primeiro, porque gosto muito de futebol. Sim. Gosto sempre que posso, vejo. Ah, gosto. Por causa das cores. Surpreendente, sim. Os verdes são muito verdes. Compreendes? Os amarelos são muito amarelos. Depois que usam os drones, que são aquelas cores com ventoinhas. Ah, os drones, sim. E o drone parece que lambe, percebes? Sim. E a gente é tudo lá em baixo e tudo que é bom. Enfim, acho muito bem. Claro, claro. Muito bem. Pois o Quaresma, pá, tem uma coisa que me encanta que é as tatuagens. Então, pá. A pessoa com o Quaresma pode, por exemplo, faz conta. Faz uma entrevista, não faz. Está ali com ele, não está. E vais lendo as tatuagens. Olha que engraçado de uma cara aqui. Olha uma planta. Olha uma coisa. Olha a torre de Pisa. É um convidado que entretém. Olha ali a torre de Pisa. Muito bem. O que é que a torre de Pisa tem lá em baixo? Ai, são dois centros comerciais. Ai, um centro comercial é maior que o outro. Nelo. E tem um pequenininho espaço verde à volta. Próxima pergunta. Nelo, aceitava ser capa da Playgirl? Não. Então? Não aceitava porque eu, se querem o meu corpo, tenho de pagar-lhe. Muito bem. A única revista que eu sou sincero, fazia a capa, era a Noivas. Então. Porque eu ganhei um carnaval vestido de Maria Lisboa. De noiva. Ai, que bem. E foi muito bonito, porque eu cantei. Primeiro que cantei, eu tenho fé em Deus. Uhum. E depois cantei, outra que agora não me lembro. Ah, o Zuma comigo. O Zuma comigo. O Zuma comigo. E acabei, uma que ela trouxe sobre a rata. O quê? A minha rata tem fome, estou com a rata esfomeada. Aposto que faz uma... Anda cá, dá-me comer à rata. E ganhei. Uma noiva linda. Muito bem. E vestido de noiva. Mas atenção, eram rendas, mas fixas. Mas fixas. Porque a pessoa não tem dinheiro para estar aí. Quando começas a comprar a renda, não te podem aumentar a meio. Ou seja... Manel, qual é a sua música preferida que o faz cantar e dançar, vá. Há uma música que é do Armand G. Sim. Que é a música da minha série. Que é o Passo-me com Gajas. Ah, claro. Claro que faz sentido. Tem uma parte também que é assim. Quando um dia falecer, uma múmia quer ser envolta em lingerie. Renda as ligas cedas lãs e uns enormes sutiãs. Que me lembra de ti e a forte convicção. Que o teu nobre coração será o meu panteão. Que bem, não sabia que o Nel tinha tanto talento musical. Vai cantar, Unês. Obrigado. Vamos falar um bocadinho de televisão agora. O Nel concorria a quem quer namorar com o agricultor? Não. Não. Não gosto do campo, pá. Então. Não gosto dos bichos. Acho que o campo tem bichas a mais para o meu. É bichas de todo o lado. E eu... É carraças, pá. É lesmas. É desagradável. É aqueles bichos que encaracolam todos os bichos de contas que encaracolam. Encaracolam. Caracolam. É a própria... A própria carraça. Eu odeio carraças. Então... Não gosto de carraças. É verdade. E, portanto, eu se quiser concentrações... Se eu quiser concentrações de bichas, mulher, vou um gai peridé. Um gai peridé. Um gai peridé. Um gai peridé. Está certo. O que é que mais o atrai na Idália? Olha... É esta a pergunta... Ui! Já... Oxi... 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 A parte que eu mais gosto dela, pá, é as carrapetas. As carrapetas? Sim. É aquela parte que as gajas têm nas mamas... O quê? Que parece botões, pá. E eu diverto-me muito. E às vezes estou com ela, pá, com ela... Estou ali a faz com... Estou a sintonizar-i. Sabe? A sintonizar. Ui, ui... Esta é onda curta. Esta é onda média. Como é que é tu? E também gosto muito do cão d'água. Cão d'água? Que ela tem no meio das pernas. Ai, Jesus Cristo! Bom... A próxima pergunta... Vamos avançar. Como é que o Neil consegue ter tanto estilo? Oh, mulher, porque eu tenho uma coisa que, por exemplo, que eu acho que é essencial e que é o smeg. O smeg. Que é o estilo, ter estilo em inglês. Ah, o sueg. Ah, o sueg, claro. Smeg, smeg. O smeg. Muito bem. Ô, Nelo. Casa mata, truca-truca. Com a Mónica Bellucci, Shakira e Madonna. Com quem casava? Oh, pá. Isso agora é muito complicado, pá. Com quem? Com a Mónica Bellucci, Shakira e Madonna. Olha, com a Madonna, eu sou sincero, não fazia truca-truca. Não. Casava ou matava? Porque ela está cá há muito tempo e aquilo... Só se houvesse preservativos com catangas. Catangas? Que era para passar pelas tanhas de aranha. Porque ela é mulher e... A mulher, desde que foi para Portugal, aquilo deve ter cavalga só. Vai lá para a Troia, os cavalos cagam a Troia toda. Mas, ai, é a merda da Madonna, é a merda da senhora dona Madonna. Vamos à próxima. Às vezes é muito pirosas. Portanto, não casava com ela. Nelo... Mas casava, sabes com quem? Com quem? Cumberto Alucci. Muito bem. Bellucci, Bellucci. Do pai que era realizador. Sim. Não, com essa fazia truca-truca, não é? Com Bellucci. Qual é outra coisa? A Shakira. Matar. 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 Matar? Sim. Matava a Shakira. Pronto. Dime, porque ela está sempre em mito ao Figueiras. Então... O Figueiras a fazer a cantar... O Tirol, né? Era a morta. Melo jogou Melo. A Shakira é a morta. Estamos quase a terminar. Melo. Casava. Sabes com quem é que eu casava? Com quem? Com a Madonna. Sabes para quê? Para ficar com os filhos. Boa. Ficava com as duas meninas. Sim. E com aquele Banza, que joga no Benfica ao Banza. É Banna, sim. É isso. É a mesma coisa. Pegava nas meninas, pegava no Banza. E fazia um conjunto de tributo ao Douro Negro. Amanhã... Atenção. Quem tem as melhores camisas de uma vez para todas? Hã? Quem é que tem as melhores camisas? O Nelo ou o Gosha? Olha, o Gosha, vou já dizer uma coisa. O Gosha pode ter muito dinheiro. E ter muitas camisas. Mas falta-lhe... Falta-lhe... Não sei. Eu nasci para o design. Para o design? Para o design. Da mesma maneira que o Asterix nasceu para a pressão. O design está dentro de mim, compreendes? Eu ponho qualquer trapo e fica bem. Nota-se. Sim, sim. Ao passo com o Gosha, tem-nos há coisas caras. Ora muito bem. O Nelo, é muito difícil pressionar o Nelo. Vamos entrar em alta pressão. E alta pressão são três perguntas... Ai meu Deus, vou dar uma passa para ver se acalme. O que é que vai acontecer aqui? Não faço ideia. O que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui? Não faço ideia. O que é que vai acontecer aqui? Não se pode tomar nos cozinhos. Ai, Nossa Senhora. É alta pressão. Opa, que maravilha. Nelo, qual foi... Acendeu o coca. Sim, acendeu o coca. Ah, qual foi a pior coisa que ouviu da sua sogra? A minha sogra tem um problema. Então? Caga-se. Não consigo. Porque ela tem abelha... Não consigo. Caga-se a toda hora. Eu não consigo. E eu digo-lhe, a senhora... Digo-lhe, a senhora... Digo-lhe, mas a senhora... Nasceu o papai Atari. Devia viver na Atari. Devia viver na Atari. Devia viver na Atari da Alcântara. Muito bem. E ela... E a abelha... E vem atrás da minha abelha. E diz-lhe, a senhora tem cara de cu. E diz ela... Vai Inês. Vai Inês. Então deixamos a mãe e falamos da filha. Nelo, o que é que deixa a Idália no ponto? Pinhetas de Macalhau. O Nelo... É o que ela mais gosta. É Pinhetas de Macalhau. Aponhemos o senhor no ar. O Nelo!